É, galera, tá acabando as notinhas, né? A gente já tá chegando em matemática, essa área aí de exatas, que é o pesadelo de muita gente. Mas também, muita gente que gosta, esse pessoal de engenharia, adora uma matemática, então pode ser aí a salvação também de muita gente. Então tem que ficar ligado, é bom pra gente traçar parâmetros, saber realmente se, poxa, o que a gente vai tirar, ter uma noção aí do que a gente vai tirar, vai estar na média, abaixo da média ou acima da galera, né? Então é bom pra gente trazer um alívio ou calvário de muita gente. Então vem comigo que, rapaz da vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E hoje a gente vai falar de matemática, né? Matemática, é claro, associado ao Enem. Claro, associado ao Enem do ano passado, que tiveram as notas. Ainda não chegou a nota, né? Desse ano, né? Do Enem de 2020 e Sisu de 2021. Então a gente vai falar do Enem de 2009 e Sisu de 2020, né? Então vamos lá, galera. Vamos então, sem mais delongas, pra gente não enrolar, porque JJ não gosta de enrolar. Você tá vendo que eu anotei ali matemática no cantinho, pra não confundir. Não é isso, galera? O que eu fiz dos outros. Então os slides são meio que parecidos, né? Pra não confundir, levar coisas erradas. Não esquece de dar aquela seguida lá no meu Instagram, bio.lucão. Tenho ajudado muita gente por lá também. Postado dicas de estudo, postado coisas em biologia, notícias. Tudo isso eu tenho postado aí e espero estar ajudando vocês. Tá bom? Então não esquece lá de adicionar. E é claro, comenta aqui como é que você acha que vai estar. Se vai estar acima, abaixo, no meio do bololô. Já dá aquele like pra ajudar o JJ, porque eu tô sempre trazendo informação. E olha, eu vou levar a informação aqui pra vocês a semana toda. Vai ser até domingão, tá? Até domingão. Então fica ligado, tá? Eu não sei quando vai ao ar esse vídeo ainda, mas você vai ficar ligado aí, né? Que até domingo vai ter muito vídeo. Talvez hoje seja domingo, não sei. Vamos ver, vamos ver, tá? Mas de qualquer forma, se embora, vamos falar das notas por estado da região norte. Ali, ó. Então, pra você entender, eu botei os estados, Acre, Mapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima. Botei o número de candidatos em cada estado e a porcentagem. Então você vê lá, poxa, 13 mil pessoas tiraram no Acre de 400 a 500 pontos. Qual é a porcentagem disso? 49,91%. É uma porcentagem grande. Então, já é bom pra você traçar a sua famosa o quê? Estratégia do grego, estrategia. Não é isso, galera? Então, olha, é importante vocês ficarem ligados. Olha, no Acre aí, a gente tem, então, uma porcentagem muito grande de 400 a 500. Praticamente 50%, né? Lembrando que matemática também costuma puxar a nota lá pra baixo. Eu já falei isso em ciências da natureza. A gente fez o vídeo, né? Já tá postado aí. Então, já dá uma olhada. Então, matemática e ciências da natureza, segundo dia, costuma puxar a nota mais pra baixo do que ciências humanas e linguagens, por exemplo. Tá? Então já fica ligado nisso, porque sim, pode, se você tirou uma nota boa, né? Pode ser que você se diferencie dos demais. Isso é importante, tá? Sempre importante. Então, veja todos os vídeos, tá, galera? Veja todos os vídeos pra você criar aí o seu parâmetro e te ajudar no final das contas, tá? É importante ter estratégia. Não se esqueça disso. Beleza? Então, a gente vê no Acre aí uma porcentagem maior. Ah, e outra coisa que eu queria falar, né? Assim como ciências da natureza, o número de candidatos, ele é menor do que quando comparado a humanas e linguagens. Se você pegar o vídeo de humanas e linguagens, comparar os candidatos, você vai ver que tem muito mais candidatos. E, claro, olha só, a gente já sabe que nesse Enem faltou muita gente. Eu fiz vídeo falando disso, né? Pessoas faltando e tal, pra você traçar sua estratégia. Então, galera, aqui tem muito vídeo. E, gente, na boa, pra você se preparar para o SISU, olha, aqui, nesse canal, não deixa a desejar, não. Porque eu botei nota de corte de universidade, nota de corte de diversos cursos, né? E também estou postando isso. Cara, você vai estar, assim, se você maratonar aqui o canal, você vai estar tinindo pro SISU. Você vai estar sabendo tudo, entende? Então, não dá esse mole, não, tá? Então, vamos lá. Aí nós temos, então, o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima. Note a porcentagem de cada um. O Amapá chega até 51%, a Amazônia 50%, né? O resto beirando ali 50%. Então, você já vê que a nota de corte maior está ali em torno de 400 a 500. Se você tirou mais do que isso, você já tirou uma penca de gente. Praticamente metade, aliás, mais da metade dos participantes, entendeu? Você está acima deles, tá? É claro, se você tirar ali de 600 a 700, ou até de 700 a 800, ó, você já vai estar voando em relações demais, pelo menos nessa área do conhecimento. Isso, claro, não leva ninguém à aprovação, né? Tem que ter um conjunto. Mas, de qualquer forma, ó, eu acho que pode ajudar bastante você aí, né? Você ter esse parâmetro e traçar a sua famosa estratégia. Tranquilo? Então, fica ligado aí, né? A gente tem esse parâmetro, tá? É, nota que de 700 a 800, a média é bem baixinha, né? Ó, 1,76, 1,51, 2,15, 2,27, 3, ó, Tocantins um pouco mais, né? 2,51, 3,59, né? Mas, de qualquer forma, pô, o que é 3% em relação aos demais? Isso é pouca gente, né? É pouca gente. Então, se você está nesse bololô aí, tu mandou muito bem. Ainda mais com esse Enem, que muita gente faltou, né? Então, fica ligado. E por que a galera falta, né? Você deve perguntar por que é essa diferença da primeira para a segunda prova? Porque, geralmente, na primeira, quando a galera vai mal, muita gente desiste. Muita gente chega e, ah, pô, não, não, fui muito mal, não vou passar. E a galera não vai fazer a segunda prova. Não quer acordar cedo, começar a se preparar, ir fazer a prova, ficar horas fazendo a prova. Então, o pessoal desiste, sabe? Por isso que, geralmente, posso ficar aqui 10 anos fazendo o mesmo vídeo, né? Com anos diferentes. Você pode ter certeza. Ciências da Natureza e Matemáticas vai terminando, gente. Sempre assim, tá? É claro, não é um número tão expressivo assim, mas tem sua expressividade. Entendeu? É importante. Região Nordeste, vamos lá. Também você vê a grande maioria ali, ó. Você está vendo aqui na setinha, ó. 45%, 44%, 41%, 49%, 49%, 42%, 40%, 46%, 40%, 43%. Ou seja, 40%, mais ou menos, 40%, 45%, que é a média. A gente já vê de 400 a 500. É um pouco menor do que a gente viu na região norte, tá? Mas isso quer dizer que, geralmente, que geralmente a nota de costa está maior de 500 a 600, logo em seguida, né? Em relação ao estado da região norte. Então, talvez, você que é da região nordeste, claro que parei a casa a casa, né? Mas é bom que você saiba que ali precisa estudar um pouquinho mais do que se você fizesse na região norte, tá? Então, fica ligado nisso, fica ligado. Quero trazer aqui oportunidades boas. Se tu tiver até de 700 a 800, né? Tu vê um padrão um pouquinho maior, de 3%, quase 4%. Ó, o Ceará tem mais de 5%, né? Então, é importante aí. O Pernambuco também, mais de 5%. Rio Grande do Norte. Então, várias estruturas aí, várias regiões com mais de... Enfim, uma porcentagem um pouquinho maior, né? De 700 a 800. Mais de 5%, tá? Show de bola. Região centro-oeste, vamos ver. Olha só a região centro-oeste. Distrito Federal, né? Costuma ter uma nota de corte maior. Olha lá, de 400 a 500, está só 35%. Só, né? Já é bastante gente. Mas, em comparação aos demais, poxa, tem nem comparação, né? Então, a porcentagem está sendo maior, em 500 a 600, 25%, 600 a 700, 18%, 700 a 800, 8%, né? Então, a gente já vê uma nota ali um pouco maior para quem é dessa região, né? Que quer fazer a UNB, por exemplo, que quer fazer alguma universidade no Distrito Federal, tá? Goiás tem 39%, já também é alto, mas não é tão alto assim quanto era antes, né? Porque a gente vê uma predominância um pouco maior para quem tirou de 500 a 600. Então, olha, é importante, né? Mato Grosso, 43%, de 400 a 500, né? Mato Grosso do Sul, 41%. Então, nota que eles já estão um pouquinho maiores, mas mesmo assim, não chega a 50% ou mais que a gente vê, né, nos outros estados. Beleza? Região Sudeste, vamos lá, região Sudeste, nós temos, então, olha, a porcentagem ainda menor, né? De 400 a 500, porque, ó, 33, 33, 34, 31% em São Paulo, né? Então, a gente vê uma média bem mais baixa, isso quer dizer o quê? Que a média de 500 a 600, 600 a 700, por aí vai, ela acaba sendo um pouquinho maior. Nota que, ó, no Espírito Santo, 27% de 500 a 600 e 20% de 600 a 700, um número expressivo, né? Minas Gerais, 26% de 1, do 500 a 600, 600 a 700, né? Você vê aí 21%, ou seja, galera, se você tirou mais de 700, você está bem na fita. Por quê? Porque você já tirou aí uma grande parte, né? Então, já fica feliz aí, mais de 70% você eliminou da concorrência em relação a essa área do conhecimento, tá? Rio de Janeiro, 34%, 26%, 20%, né? 700, 800 também está maior, né? 8,21 em Espírito Santo, 9,20 em Minas Gerais, Rio de Janeiro, 8,11, São Paulo 9,35. Vamos ver como é que é em São Paulo, olha lá. São Paulo, a gente tem pouco, né? De 400 a 500, 51%, também não tão relevante assim de 500 a 600, né? Então, antes estava 400 a 500, 500 a 600, 600 a 700, 22% e 700 a 800, 9%, né? A gente já começa, apesar de ter um padrão, né? A gente já começa a ver que os estados do Espírito Santo têm uma média um pouco maior. Então, você precisa estudar um pouquinho mais. Ah, e você está vendo lá que nessas tabelas tem de 900 a 1.000, né? Matemática é a única ciência que permite chegar até 1.000. E olha que teve gente que chegou, né? Olha lá, o Espírito Santo, 84 pessoas. Cara, é muita gente, muita, muita, muita gente. Pô, quem geralmente tira isso, né? Muita gente que está estudando para engenharia, por exemplo. Veio do colégio do Itá, veio de um monte de coisa aí, né? Que é me presta IME, me presta ITA. O cara sabe muito de matemática, quer passar para engenharia. Essa galera brinca, né? Manda ver, entendeu? Então, é importante aí vocês ficarem cientes. Apesar de ser um número baixo, né? Mas, de qualquer forma, pô, é difícil. Olha de Minas Gerais, 577 pessoas. Pô, a gente para caramba tirando de 900 a 1.000, né? É claro que 577 pessoas não estão concorrendo efetivamente com você. Porque, como pode ser de um curso e você pode ser de outro, entendeu? É Rio de Janeiro também, ó. A média alta. São Paulo também a média alta. Então, fica ligado. Fica ligado. Porque essa é a única que pode chegar até o 1.000. E a região sul, por fim. Vamos lá. Nós temos o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente vê que há uma média também mais baixa, de 400 a 500, né? Da galera que tirou. E uma porcentagem mais alta, de 500 e 600, né? 28%, 28%, 29%. Então, é bom ficar ligado nisso, né? É bom. Nota aí que alguns chegaram ao famoso 1.000 também. Paraná em destaque, né? Chegando de 900 a 1.000. Não é que chegou a 1.000, né? Mas de 900 a 1.000. Que é bastante alto. É muito alto. Então, essa galera, muitas das vezes, é uma galera que tem engenharia, né? A gente tem vários tipos de engenharia. Enfim, tem várias coisas aí que podem ser aproveitadas. E é isso, né, galera? Eu espero que você comente aqui. Tem que comentar. Tem que comentar o que você acha, como é que vai ser a sua nota, como é que você está em relação aos demais concorrentes. Então, isso tudo eu quero que você comente aí. Se você puder, obviamente quiser. Tá bom? Vou ficando por aqui. Eu já digo logo, ó, dá aquele like, não esquece. Comenta aqui no canal, ativa o sininho, né? Compartilha essa informação com os amigos, que é importante. Eu sei que você tem amigos aí que você pode ajudar eles, né? Por que não, tá? E se inscreve e ativa o sininho, tá bom, galera? Porque vocês vão ficar sempre cientes das novidades que eu estou trazendo para vocês. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Gente, um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.